O ator e humorista Leandro Hassum usou as redes sociais para denunciar ataques da torcida de Davi Brito, um dos confinados do BBB 24. Após a saída de Vanessa Camargo da atração, o famoso fez um post declarando seu apoio à Lady Ellen e criticando o baiano. Segundo ele, fãs do Brother encheram sua publicação de ofensas e agressões. Mas eu apaguei, sabe por quê? Está muito difícil a gente colocar a nossa opinião, principalmente nas redes sociais. E quem discorda de você é discordar de uma forma coerente e educada. As pessoas hoje em dia não sabem mais discutir de forma educada. Foi uma chuva de agressões e ofensas nas minhas redes sociais. E não é isso que eu quero aqui no meu feed, não. Pessoas agressivas, pessoas que tentam levantar bandeiras onde não tem, inventar coisas, coisas, colocar palavras na sua boca, falar o tipo de besteira que falaram para mim. Então eu não quis isso e apaguei. Porque a minha rede social é só para trazer alegria, para trazer diversão, bobagem, mostrar no dia a dia, minha alegria de viver. E graças a Deus eu tenho muita. E tudo bem discordar de mim, gente, imagina. Caramba, ninguém precisa ser unânime em nada. Agora vamos tentar discutir no nível da educação, com certa educação, com certo respeito pela pessoa. No caso eu, porque se você me segue, é porque um dia você me respeitou. Por que na hora de discutir comigo você também não sabe ser educado? Eu não vou responder ninguém com grosseria, nem no mesmo tom, então eu prefiro apagar o post. Então um bom domingo para todos os maravilhosos que me seguem aqui, que são sempre muito gentis, educados. E para vocês também que não sabem argumentar, um bom domingo também para vocês, mas melhorem. Melhorem. Valeu, beijo. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tchau.